Sabe aquela treta toda do Monarque? Você tá no time que achou que ele errou mesmo, mas também achou que as reações foram muito desproporcionais? Então vem aqui que eu vou te explicar uma coisa chamada princípio da proporcionalidade, que é um dos princípios das relações humanas que o identitarismo atropela e esquarteja. Ó, se você não tá inscrito no canal, se inscreve se você gosta desse tipo de conteúdo. Até o fim de fevereiro vai ter um e-book sobre identitarismo grátis para os alunos do curso Cidadania Digital, que vai ganhar também esse conteúdo. Aproveita que aqui embaixo tem um link exclusivo, já de 20% de desconto aplicado na compra. Confere lá que vale a pena. Não é só nesse caso específico do Monarque. Em vários outros casos que a gente vê pessoas perdendo emprego, tem casos de gente que se matou. Não que o suicídio seja diretamente relacionado a uma situação que aconteceu na internet, porque as pessoas são mais complexas do que isso. Mas quando alguém tá com problema de saúde mental, com problemas pessoais, ser inchado não é algo que adianta muito pra pessoa melhorar. A gente tem uma carga muito tóxica rolando. E vocês percebam, Todo mundo tem uma justificativa moral pra fazer o que faz. Ele tá fazendo isso pelo bem da humanidade. Mas as pessoas que entram nesses grupos, que começam só a malhar os outros, elas vão ficando cada vez mais tóxicas no relacionamento pessoal sem perceber. E o que é isso do ser tóxico? É violar um princípio da boa convivência, que é o princípio da proporcionalidade. No direito penal tem até a dosimetria da pena. A reação a algo que alguém fez tem de ser proporcional. A reação àquela fala dele, que podem querer torcer do jeito que foi, foi uma fala ruim e irresponsável, mas não foi apologia ao nazismo. Nem se ele tivesse feito uma apologia ao nazismo, a pena prevista seria o que aconteceu com a vida dele. E você vai ver isso em vários casos. A pessoa tá sendo acusada de uma coisa que ela nem fez. E mesmo se ela tivesse feito, o que aconteceu com ela foi muito maior do que a nossa sociedade concorda que deve ser a pena. É esse o princípio da proporcionalidade que vai surgir como essa pena maior. O identitarismo sempre vai piorar o que o outro tá fazendo. Então assim, não é que ele fez uma declaração irresponsável, uma defesa de uma liberdade de expressão extrema que já foi levada a cabo na Alemanha e foi daí que o Hitler conseguiu entrar no poder, porque ele podia ter ficado preso, podia nem ter montado partido. Ele não disse isso. Ele defendeu algo que já foi usado e já deu errado como se fosse uma possibilidade de dar certo. Tem muita gente que discute isso, mas tem que ser colocado na mesa que já deu errado. Isso é uma coisa ruim. Mas vamos dizer, ele não é um monstro. Então assim, o Che Guevara de apartamento, o parque de areia antialérgica, não tem como se sentir um herói. Porque o que ele quer é matar o Hitler atuitada. Como é que você vai matar o Hitler atuitada? Não basta o cara ter feito o que ele fez. Ele tem que ser o maior pregador neonazista que defende o nazismo da história da humanidade. Então você transforma ele nisso, o que é desproporcional, para que o parque de areia antialérgica tenha a sensação desproporcional de estar fazendo alguma coisa que presta. E com isso, a penalização da pessoa será também desproporcional. Princípio da proporcionalidade é algo que a hora que você começar a enxergar vai mudar o seu jeito de ver as coisas. Assina o canal para ter mais conteúdos assim. Te vejo amanhã. Tchau!